e quer saber de como você tá ganhando curtidas reações solicitação de amizades e muito mais no facebook então fique por aqui fica aqui no canal gs tutorial então roda a vinheta e aí galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal gs tutorial galera pelo começo que vocês viram aí né no comecinho aí de como ganhar curtidas solicitações de amizades reações e muito mais né então galera e vocês estão aqui no canal certo gs tutorial é o seguinte este é o site que a gente vai tentar aqui é você para tentar aqui ganhar reações solicitações de amizade curtida e muito mais beleza galera aqui é o site é nosso face vip beleza o link dele vai estar na descrição do vídeo beleza então bora lá olha galera é o seguinte quando você for logar aqui a primeira vez ele vai dar um erro né que é um erro que só vai acontecer uma vez só beleza ele já tá dizendo aqui ó é ao clicar não tem que acordar aqui não é isso aqui não é aqui ó ó observação o bloqueio ocorrerá apenas uma vez facebook apenas irá querer saber se você foi você mesmo que conectou no site beleza vai só uma vez depois que acontecer isso agora você volta no seu facebook lá no site do facebook coloca seu e-mail e senha e ok e volta para cá beleza então eu já fiz isso vou colocar aqui meu e-mail aqui para vocês verem para entrar aqui beleza vou colocar meu e-mail aqui e já volto pronto galera pronto estou aqui logado já no site beleza como já falei o site vai estar aí na descrição beleza só precisa do site e também do navegador seja qualquer navegador funciona beleza qualquer navegador que você tiver aqui beleza bom então é igual né agora também já estou aqui na descrição como vocês podem ver aqui tem as publicações né fotos vídeos solicitações de amizades e enfim que você pode ter um aqui você pode ter um aqui você pode ter você pode ter até 100 beleza que é o limite ó vou mostrar aqui, 10, 25, 50 e 100, beleza? então vou colocar em 50 aqui pra gente demonstrar aqui, beleza? eu não vou fazer todos porque senão o vídeo vai ficar muito grande aqui, olha essa primeira aqui, é a publicação que eu fiz hoje de manhã, bom dia galera recebi 50, 50 galera, eu vou mostrar pra vocês recebi 50, não é mentira não 51 pessoas curtiram, porque a gente tinha mais gente que curtiram, beleza? então vamos voltar aqui, aqui como eu falei as suas fotos, se você quiser ter reações e curtidas nas suas fotos, os álbuns, voltando aqui, os vídeos que se publicam aí também e aqui, solicitação de amizades, você pode estar aí recebendo solicitação de amizades e servidores também, beleza? muito bom galera, muito bom mesmo esse site, e o incrível galera, também você pode ter curtida na sua página, só clicar nessa bandeirinha e já era, tá aqui ó, minha página mas eu vou fazer um método só aqui, vou fazer com solicitação de amizades agora vamos lá, vamos ver aqui ó, tentação de amizades, já tem 50 lá né, mas lembrando que não são não são todos os 50 que vão mandar mensagens, alguns vão mandar aí, tipo 30, 40 ou 20 por aí, então bora lá vou clicar aqui ó, vou clicar aqui, enviar amigos, agora vamos enviar amigos né, agora que vamos enviar amigos tá processando aí né, enviando os amigos, e tem um limite de tempo galera, pra você aguardar, pra você fazer mais um processo, beleza? olha lá, olha lá galera, aparecendo lá em cima as notificações ó, muitas solicitações de amizades, vocês estão percebendo até, ó, vamos lá, vocês estão percebendo que tá aí ó, 28 já né, vocês estão percebendo até, é, o barulho aí, né, de vibração, são muitas solicitações, 28, então o aplicativo funciona galera, o aplicativo não, o site, desculpa, e tá aqui ó, vocês podem aguardar 59 minutos aí, pra fazer mais uma vez, beleza? então galera, esse foi o método de hoje aqui, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, beleza? se vocês gostaram galera, dessa novidade aí, se vocês gostaram desse seu like, beleza? que é muito importante, desse seu comentário, beleza? se você não é inscrito, se inscreva, para acompanhar os próximos vídeos aqui do canal, beleza? muito show de bola isso aqui, eu fico por aqui, e até a próxima, fui! tchau, 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 tchau Obrigado.